A polícia procura por dois homens que seriam proprietários de uma grande quantidade de droga apreendida no bairro Morada do Vale, em Coronel Fabriciano. Na casa dos suspeitos, os militares localizaram aproximadamente 4 quilos de cocaína, além de maconha e munições. Eu vi na foto ali, viu, Gisele? Que treinada é essa aí, Cruz Credo? Ô Nico, pois é, e estes dois homens fugiram deixando as drogas para trás quando perceberam a aproximação da polícia militar. Os militares receberam denúncias anônimas de que havia ali uma movimentação de tráfico de drogas e passaram a observar o local. As equipes dos militares foram para lá e confirmaram que havia essa movimentação e que haviam ali dois homens, um de 23 e outro de 26 anos, que estavam fazendo essa movimentação de drogas ali no local. E assim que os policiais foram vistos, os suspeitos fugiram em alta velocidade no carro e ainda não foram encontrados. Lá dentro, eles deixaram essa quantidade de drogas para trás, a quantidade de 4 quilos de cocaína e também um carregador de pistola calibre 9 milímetros e buchas de maconha. Um carro também que estava lá foi apreendido. Então, toda a droga apreendida totaliza aí mais ou menos 5 quilos de entorpecentes que foram apreendidos e, porém, os suspeitos ainda não foram localizados, mas já foram identificados pela polícia militar que já está na cola desses dois. Nico? É, depois de identificado, né, Gisele? Agora é esperar o momento certo, né? A polícia tem a expertise, tem a forma de trabalhar, o tal do tirocínio, né? Rapidamente chega aí aos autores, pelo menos para responder ao processo. Aí se vai ser condenado ou não, aí também não tem a ver com o nosso trabalho aqui no jornalismo. Obrigado, viu, Gisele Ferreira? Obrigado. Obrigado.